Olá! Hoje nós vamos dar algumas dicas para vocês de como escolher o local ideal para o cultivo da sua horta, seja na sua casa ou no espaço que você tiver disponível. Antes de começar das dicas, é legal falar que essas dicas são dicas gerais, porque existem plantas com necessidades diferentes de sol, de luz, de espaço, mas eu acho que essas dicas vão ser suficientes para atender a maioria das plantas. Então vamos às dicas. É importante que esse lugar seja um lugar iluminado, um lugar arejado e de preferência pouco ventoso, principalmente nas regiões mais frias, porque o vento frio pode sim atrapalhar o crescimento dessas plantas. É importante que esse espaço tenha no mínimo 4 horas de sol e de preferência o sol da manhã. Um fator que é bastante importante é você ter atenção às mudanças do sol no espaço que você tem. Você pode ter uma estação do ano que você tem incidência de sol nesse espaço e numa outra estação do ano, esse espaço esteja sem sol. E eventualmente você vai ter que mudar a posição da sua horta desse lugar ensolarado para um outro lugar. Isso se você estiver cultivando em vasos ou em recipientes. No caso de um canteiro, não seria possível ser feito isso. Um outro ponto para você ter atenção também é a questão da sombra. O espaço pode ter sol, mas eventualmente você tem um móvel, uma outra planta ou algum objeto que possa estar fazendo sombra na sua horta. E aí é importante que você ajuste a posição da horta para que de fato receba o sol diretamente. Outra dica legal é que se você tiver animais e crianças em casa, talvez seja interessante você colocar a sua horta num local mais alto ou então protegê-la desses animais e dessas crianças para que eles não tenham contato direto com a horta em momentos não apropriados. Agora, dentro de tudo que foi dito, o importante é que você preste atenção à reação das plantas. Parece uma coisa difícil no começo, mas você vai ver que com o tempo, só de observar o desenvolvimento das suas plantas, você vai perceber se esse local está adequado ou não para cultivá-las. Elas vão demonstrar de alguma forma que esse lugar não está adequado, seja pela coloração das folhas, pelo vigor das plantas. E isso com o tempo você vai perceber. E se necessário, vai ter que mudar essa horta e essas plantas de lugar. E por fim, escolha um local próximo a você. Por quê? Pode parecer um pequeno detalhe, mas se você tiver a sua horta perto de você, com certeza você vai cuidar melhor dessa horta, você vai aproveitar muito mais observando o desenvolvimento dessa horta e com certeza você vai colher muito mais. Bom, essas são as minhas dicas para que você escolha o local ideal para cultivar a sua horta.